Música Fala pessoal do Youtube, eu sou o Diego Cetá, no canal Game The Game Se você ainda não é inscrito, claro, gostando do vídeo, não esquece de se inscrever E você que já é inscrito, deixa likezão logo no começo do vídeo Hoje é um vídeo curioso, talvez alguns de vocês possam até ter visto isso A galera que não viu vai ver aqui comigo E eu vou dar play porque quando subir o vídeo sobre o Diablo Immortal, né Que é o Diablo Mobile aí, que foi anunciado em 2018 Tá tendo uma resposta legal, a galera comentou que já tem várias gameplays vazadas, velho E bom, a gente tá com uma delas, acredito eu, pesquisei aqui Espero não tomar nenhum tipo de flag por conta disso, tá O Diablo foi anunciado no finalzinho ali de 2018 O pré-registro tá desde outubro de 2018, a gente já tá em 2020 e o jogo não foi lançado Dizem as más línguas, eu comentei isso no vídeo, naquele primeiro vídeo falando sobre o Diablo Dizem as más línguas que é porque a comunidade de fanbase do game não curtiu tanto E enfim, se queixou e a Blizzard acabou colocando o Diablo Mobile numa gaveta por enquanto Pra depois tá lançando e tudo mais, cara Bom, parece que nessa crítica aí que rolou Boa galera, queria algo mais no meio que modo história E aqui o que a gente tá vendo da Gameplay Mobile, né Gameplay Mobile, perdão O que a gente vai ter é meio que um MMORPG mesmo Uma gameplay ali direcionada e tudo mais E eu não sou nenhum expert e tô longe de ser conhecedora Inclusive do estilo de jogo do Diablo e tudo mais Porém ia ser um jogo que ia, cara, ia ter um grande apelo na plataforma mobile Nesse vídeo que eu subi falando aí, a gente teve esses comentários falando que tem gameplays E eu resolvi trazer pra vocês estarem vendo esse trechinho de gameplay Que é a gente que eu tô trazendo e mostrando pra vocês Tudo aparenta que o jogo tava muito bonito e pronto já, tá A qualidade gráfica tá bonita A gente já tá em 2020 Esse jogo é de 2018 Então ele, claro que não é um grande tempo assim Não teve grandes evoluções, pelo menos de questões gráficas de motor de gameplay Pra plataforma mobile Não teve muita alteração de 2018 pra cá Desde a época que o jogo foi desenvolvido, né É isso que eu tô querendo dizer Mas a gente vê o jogo com qualidade Tá muito bonito e que ia ter um, como eu falei, um apelo bem legal na plataforma mobile Muito provavelmente ia ser multiplayer esse jogo A gente ia conseguir jogar em multiplayer com a galera Fazer as quests junto e algo do tipo, cara E como a galera falou que tinha gameplays Eu decidi trazer e eu vou deixar ela na descrição pra vocês, tá O vídeo não tem a ambição de ser muito longo É só pra trazer a curiosidade e falar Olha, tem gameplay, quem ainda não viu Conferir e ver tudo que tá rolando aí, tá Deixa eu dar de jantadinha Vamos ver que a gente tem mais ambientações aqui de gameplay nesse vídeo Pra galera que não vai tá muito afim de assistir Eu vou deixar ele linkado E, cara, tá aí, ó What skills A gente tem uma poçãozinha ali pra tá utilizando, né A gente tem o auto-ataque O analógico, infelizmente, a gente não tá conseguindo ver Porque a câmera da galera aí que tá fazendo a stream tá coberta Eu acredito que essa seja uma gameplay oficial, sim Porque a gente tá aí no evento, né A gente tá... é como se fosse um evento Pela fiscal da galera, dá pra perceber que é como se fosse um evento, tá Bom, é isso Eu vou deixar o link da gameplay na descrição pra vocês assistirem Achei relevante trazer Olha o efeito, cara, de trovão Legal, cara Bacana Eu só não deixei o áudio do game Do jogo, da gameplay deles Porque como... Enfim Eles estão falando A gente nem ia escutar muito o áudio de gameplay em si, tá A gente ia acabar ouvindo mais a voz Do que eles estão falando aí nessa stream que eles fizeram na época, tá É uma stream antiga de 2018 Então muitos já devem ter visto Eu, como não tinha visto, resolvi trazer pra gente aqui Ficando por aqui Um forte abraço pra todos vocês mais uma vez Não esquece de se inscrever Deixar o seu like se gostar do vídeo Sempre tento trazer o máximo de novidades aqui pra vocês Um forte abraço pra todos E até a próxima Valeu Tá bonito, cara Devia ser lançado, hein Tá muito bonito o game É isso Fui Valeu Tamo junto Tchau 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 Tchau